Boa tarde a todos, aqui é o Edson Minami, dando sequência a mais um vídeo da série Teologia da História. Hoje vou falar sobre o módulo 4, propriamente dito Teologia da História, e queria comentar um pouco de um dos autores que eu tenho lido e trata desse tema da teologia histórica, Jean Danielou. Então a minha análise vai se dividir em seis partes, para fins didáticos, para não me perder muito, porque o pensamento dele é muito cheio de detalhes, vou ler aqui um pequeno texto que eu produzi, enfim, apesar do vídeo perder um pouco de espontaneidade didática, ele ganha imprecisão. Então, vamos lá. Vida e obra. Ao contrário dos demais autores, até o momento refletidos, nenhum deles aprofundou-se nas relações entre História, Teologia e Pastoral, como Jean Danielou, nem teve sua imagem envolvida em tantas polêmicas. Cardial, Bispo, atuou no Conselho Vaticano II e lá foi rotulado como Progressista, rótulo que carregou até sua morte em 1974. Aliás, as circunstâncias de sua morte geraram mais e mais falatórios. Inquirido para ajudar com dinheiro, uma prostituta parisiense caída em desgraça, Mimi, cujo companheiro estava preso, Danielou levava periodicamente algumas quantias à mulher. Numa dessas visitas, Mimi notou que seu ilustre e bondoso benfeitor suava e estava pálido. Ao descer as escadas do prédio onde ela morava, um infarto fulminante matou o velho cardeal. Dom Estevam Bettencourt, em sua revista Pergunte e Responderemos, afirmou que a hipótese de Danielou ser um cliente da prostituta Mimi está completamente fora de cogitação. E mesmo que esse escandaloso pecado fosse verdade, a grandiosidade de seu pensamento deve permanecer livre de escândalo para os católicos. A obra de Danielou é multifacetada. Manuais de História da Igreja, Catequeses, Ensaios sobre a Relagem da Igreja Católica no século XX. O velho cardeal trabalhou muito. E bem, aqui abordo três de suas obras. Sobre o Mistério da História, publicado originalmente em 1953, Evangelho e Mundo Moderno, publicado em 1968, e O Futuro no Presente da Igreja, em 1972. Os anos referidos são os das publicações originais em francês. Danielou e a Pastoralidade do Seu Pensamento Um ponto que vale a pena ressaltar é o caráter pastoral de seu pensamento. Diferentemente de Marrou e Maritain, Danielou encaminha seu pensamento em direção à edificação moral do leitor. Seus raciocínios quase sempre encerram uma lição moral ou conclusão, algo que os demais autores citados nem sempre fazem. Danielou reafirma a Bíblia como documento por excelência para se estudar a história da Igreja. Citação Esta teologia da história acha-se convenientemente expressa na Bíblia, que é a própria história sagrada. O historiador de ofício se vê diante de um mundo estranho e novo. Os fatos históricos são lidos em quatro dimensões. A citar O tempo, a materialidade do mundo, as pessoas e a ação do Deus dos cristãos. Sem levarmos esses fatores todos em consideração, a história da Igreja se vê reduzida à sociologia da religião ou apenas à história institucional. De maneira alguma, quero aqui desprezar ou diminuir estas disciplinas importantes para o entendimento do fenômeno religioso. Mas quero alertar que a religião e a teologia têm uma dimensão própria de existência, instrumentais próprios para analisar e compreender o mundo que a cerca. A cultura influencia a religião e a igreja? De fato, sim. Mas a religião e a igreja não são simples criaturas da cultura. Com uma certa sociologia da cultura, querem cultir com a análise de novo evangelho. Cultura e religião influenciam uma a outra, numa via de mão dupla. A cultura influencia a religião, mas a religião também influencia a cultura. A história da Igreja é história sagrada. A narração dos fatos bíblicos do Antigo e Novo Testamento não encerram toda a história sagrada. Danielu vê na Igreja Católica a continuação dos fatos narrados na Bíblia. Citação A história sagrada não é somente aquela que constitui os dois testamentos. Ela tem continuação em nosso meio. Nós vivemos em plena história sagrada. Deus continua a realizar suas grandes obras, que são as da conversão, da santificação das almas. As grandes realizações divinas, as efusões de graças pelo Espírito Santo, que foram tão belamente descritas por São Paulo Apóstolo e pelos evangelistas, continuam a ocorrer entre os cristãos de todos os tempos a partir de Pentecostes e mesmo entre nós, homens e mulheres do século XXI. Negar isso seria negar a própria natureza da Igreja Católica. Os agentes da história da Igreja são os católicos que vivem em estado de graça. Para Danielu, só contam como sujeitos da história da Igreja, os católicos que vivem em estado de graça santificante, ou seja, dentro de uma concepção católica de repulsa tudo o que é pecaminoso. O católico serve-se dos sete sacramentos, a dizer, batismo, comunhão, confissão, crisma, matrimônio, ordem e unção dos enfermos. Danielu vai mais longe e vê nas pessoas que procuram se aproximar o máximo possível de Deus pelos sacramentos, o equivalente usado por Daniel Hobbes dos revolucionários de Deus, ou seja, A pessoa que procura viver em santidade torna-se inconformado, já que o mundo criado por Deus apresenta os sinais da rebelião humana. Citação A verdadeira resposta está, ao contrário, num cristianismo vivido integralmente e, em particular, na vida sacramental. E assim os cristãos não viverão, de modo algum, refugiados no seu cristianismo, mas estarão na vanguarda do verdadeiro movimento da história. Poderemos mostrá-lo, tomando dele algumas perspectivas, que nos permitirão ver como, por paradoxal que isso possa parecer à primeira vista, é precisamente das realidades mais sobrenaturais, mais essenciais, mais próprias do cristianismo, tais como os sacramentos, que encontraremos a mais profunda resposta aos problemas do mundo atual. Todas essas realidades não mais aparecerão como algo paralelo à nossa vida, mas, ao contrário, como sendo o coração dela, não serão mais como uma prática a que obedecemos para estar em sã consciência com Deus, mas um compromisso total e real. Fim da citação Mais que gritos, frases inflamadas e excomunhões de comunistas, Danielu exige de nós uma vida plena de santidade e amor a Deus. Ele faz eco daquele belo ponto do livro Caminho, de São José Maria Escrivá. As crises mundiais são crises de santos. Danielu e São José Maria Escrivá concordam. O cristão que vive plenamente as exigências de sua fé não ficará indiferente perante as desordens do mundo. Lutará para melhorar e consertar as coisas. Mas, como infelizmente hoje há poucos santos, poucas pessoas dispostas a viver o cristianismo em seu pleno vigor e rigor, o mundo recente se decai cada vez mais. Aborto, eutanásia, união homoafetiva, mais que uma rebelião do homem contra Deus e contra o próprio homem, são as consequências dessa negação da vida em estado de graça santificante. A ação dos leigos no mundo, a política. Danielu nutre desconfiança no progresso materialista do homem. Citação. Semelhante fé no progresso provocará, em primeiro lugar, o crescimento do capitalismo. Se declina, o comunismo procura ocupar seu lugar. Fim da citação. Danielu lembra que o liberalismo e comunismo são faces de uma mesma moeda, o materialismo ateu. No liberalismo, como no comunismo, o que os homens e mulheres mais querem é viver a vida apenas na terra e esquecer os rigores necessários para se atingir os céus. Início da citação. A tentação do homem moderno é querer demonstrar que não há necessidade de Deus para fazer o bem e que o homem poderá ter sucesso onde o humilde evangelho falhou. Devemos denunciar este falso otimismo, que é a laicização e a negação da esperança. Devemos denunciá-lo porque nega a salvação eterna, objeto supremo desta esperança. Devemos denunciá-lo também porque é falso, mesmo num domínio temporal. Supõe uma fé na eficácia intrínseca do progresso, na virtude das técnicas, no condicionalismo da sociedade. Para criar uma humanidade melhor. Dissemos que acreditávamos no valor do progresso humano, mas pensamos também que ele é, na verdade, ambíguo. A experiência demonstrou suficientemente que as leis econômicas entregues a si próprias não conduzem à justa repartição das riquezas e que a organização científica da sociedade não pode assegurar por si só a realização das liberdades. O pior inimigo do verdadeiro progresso humano é o mito de um falso otimismo que leva a crer que bastará mudar as condições da existência material para transformar a condição humana. Fim da citação. O panorama da história é universal vista do ponto de vista da história da igreja. Danielu coincide com Anhirine Marru no realismo com que encara a história humana. Para Danielu, negar as fraquezas e misérias da história profana é não querer enxergar a realidade. Para Danielu, a única verdade absoluta na história é que a ação dos santos é a única em que reside a verdade na sua totalidade, onde o homem e a mulher de Deus conseguem desenvolver todas as suas potencialidades. Início da citação. Os protagonistas da história, aparente, mostram-se a verdadeira luz em sua pretenciosa nulidade. Eles estão, na realidade, empenhados em outra história, a verdadeira, aquela pela qual Deus forma neste mundo as almas eternas que destina seu reino. Deus serve-se delas como instrumento. Não é nelas que residem os verdadeiros valores. Não é em torno delas que se edifica a história. Deus criou o mundo para seus santos e é para eles e em função deles que a história também adquire seu significado. Fim da citação. Em obra que marca a etapa final de sua vida, Danielu afirmou em diversas passagens mais ideias acerca do papel primordial dos santos na história universal. Início da citação. A finalidade da igreja é a de suscitar santos. Sua função específica no coração do mundo não é política nem científica. É espiritual. E esta função espiritual deve ser exercida relativamente a toda a humanidade. Sua única razão de ser consiste em ser um instrumento através do qual Deus comunica sua vida divina ao mundo. Nestas pessoas, os santos, condensa-se um tipo de humanidade que não encarna nem a grandeza política nem o gênio científico, mas o fogo da caridade. O mundo moderno não deseja que a igreja suscite chefes de Estado, líderes revolucionários, grandes sociólogos ou eminentes matemáticos. Espera que a igreja produza santos, porque esta é a sua finalidade e porque é de santos que o mundo precisa. A santidade, em síntese, é a realidade que tendem todos os homens e todas as mulheres, quer o queiram, quer não. Mas a vida, com suas surpresas, traições e concessões, está sempre à espreita. Acaba-se, por vezes, recordando como um sonho longínquo aquilo que, no entanto, é o próprio núcleo central de toda a realidade. Fim da citação. A história dos cooptaram por não viver assim é a história do erro e do pecado eterno. A história universal, como a conhecemos nos livros didáticos, ou seja, a história que privilegia os atos materiais, as guerras, as revoluções, as crises, os extermínios, as lutas pelo poder, o egoísmo, em último caso. Aqui caímos na dicotomia das duas cidades, utilizada por Mahou e Maritain. Mas se Maritain ainda entendia a cidade dos homens, como afastada de Deus, mas ainda assim atuante no cumprimento dos desenhos divinos, de uma forma misteriosa e oculta, para Danielu, essa mesma cidade tem muito pouca serventia. Danielu não entende a história unida à igreja. Para ele, uma história vinculada ao pecado não poderia ter nenhum tipo de vínculo com a história sagrada. Em obra posterior, Danielu desenvolve ainda mais sua linha de raciocínio sobre o papel dos católicos em estado de graça santificante na história da igreja. Danielu não entende a história unida à igreja. Para ele, uma história vinculada ao pecado não poderia ter nenhum tipo de vínculo com a história sagrada. Em obra posterior, Danielu desenvolve ainda mais sua linha de raciocínio sobre o papel dos católicos em estado de graça santificante na história da igreja. Início da citação. Todo cristão é chamado a santidade. Apenas os meios diferem. A santidade dos leigos não é diferente da dos monges. Não há senão uma santidade. E esta santidade é obrigatória. Porque o pai não ama senão o filho. E só entrará na casa do pai aquele que tiver em si o filho. Santos são apenas aqueles que realizaram nesta vida esta transformação. Os outros deverão conhecê-la no fogo purificante do purgatório. Mas dir-se-á ainda não haverá nisso um certo orgulho? O que Deus exige de nós não é que sejamos santos mas que nos reconheçamos pecadores. Se se trata da vida cristã trata-se de santidade. Ora a santidade adquire-se por meio dos esforços cotidianos de fidelidade à oração ao trabalho à pureza privações ante a ironia do mundo e os maus exemplos dos cristãos. Fim da citação. Aqui não há como não perceber uma analogia com os decretos Apostolicam Actositatem Optatantotius Lumen Gentium e Gaudium et Spes do Conselho Vaticano II além dos ensinamentos de São José Maria Escrivá a chamada universal à santidade de todos os batizados e o sacerdócio universal de todos os fiéis. Danielu em perfeita sintonia com o magistério do concílio deixa de lado o clericalismo de se pensar que apenas os religiosos nem mesmo padres e bispos seriam já perfeitos neste mundo. Para Danielu o oposto da vida sacramentária não é a vida pecaminosa afastada de Deus mas uma vida burguesada daqueles que não querem se esforçar e melhorar como já havia alertado Cristo no livro do Apocalipse por seres mornos eu estou a ponto de vomitá-los de minha boca o cristão mediano faz mais estragos para o desenvolvimento da igreja que os inimigos da igreja pois não se decide para que lado afinal quer pender sua vida o inimigo da igreja por outro lado na visão de Danielu e outros é todo aquele que optou por inspirar-se no demônio mas este ao provocar repulsa em quem o vê atuar do ponto de vista do pensamento da igreja é menos pior a escatologia no pensamento de Danielu Danielu ao refletir sobre o fim dos tempos e da história da igreja utiliza-se da parábola dos jornaleiros confira o evangelho de São Mateus capítulo 20 e as diferentes horas em que os operários aparecem na vinha convidados pelo senhor da vinha colocando as civilizações humanas no lugar dos operários da vinha Danielu comenta abre citação a parúzia não poderá vir senão quando todas as grandes civilizações forem evangelizadas e se tenham realizado no cristianismo nós não somos dela senão ainda a sexta hora no caso o amanhecer de acordo com a conta judaica do tempo usada na época de Jesus na praça os operários esperam ainda para eles o contato do trabalho o apelo a aliança não virá senão na hora nona ou na décima primeira hora a cada um o mesmo salário é prometido a mesma graça mas ela é dada em tempos sucessivos e esta economia e o próprio mistério do plano de Deus cujo segredo ele se reserva zelosamente não posso fazer dos meus bens o que eu quero Mateus capítulo 20 versículo 15 quais serão os operários da nona hora na vinha da igreja que novo cacho vai amadurecer podemos somente contemplar com admiração o milagre do plano de Deus no seu misterioso crescimento será a China que dará ao mundo a revelação de uma novidade do cristianismo ele trará os frutos da santidade ou será a civilização negra cujo gênio tão profundamente religioso renovará na igreja o sentido o mistério a inteligência da liturgia o espírito de infância as crises econômicas passarão os grandes impérios cansar-se-ão de rivalizar pelo domínio da terra mas a igreja continuará sua marcha inelutável em direção da plenitude e da edificação do corpo incorruptível de Cristo fim da citação aqui Danielu nos apresenta o gigantesco panorama da história da vida sacramentária em escala universal as civilizações ao longo de milhares e milhares de anos caucasiana e mais tarde raiz africana asiática etc Danielu nos alerta que o ocidente cristão em formação e amadurecimento dos últimos dois mil anos é apenas o começo do processo de evangelização do mundo outras civilizações amadurecerão dentro da influência cristã num processo longo e lento de milhares e milhares de anos no momento atual o ocidente de raiz cristã está em plena decadência isso está visível a todos fica realmente a impressão de que estamos vendo o fim da hora sexta às seis da manhã nesse gigantesco relógio cósmico divino elaborado por Danielu caso a leitura de Danielu esteja correta ainda levaremos dezenas de milhares de anos para chegarmos ao tempo da segunda vinda do Cristo à Terra aqui poderíamos traçar um paralelo com a classificação de civilizações de Arnold Tonby embora para o historiador inglês as civilizações não coincidam exatamente no tempo nem no espaço o modelo teórico mais próximo que eu me lembro é o do choque de civilizações de Samuel Huntington teórico da política externa dos Estados Unidos nos governos Bill Clinton e George W. Bush de qualquer modo Danielu nos alerta que o espaço de tempo até a consumação dos tempos será muito longo sendo impossível determinar com exatidão o momento do fim o filósofo o teólogo da história e o historiador da igreja católica começam a perceber que há muitas variáveis muitas metodologias e abordagens teóricas a serem utilizadas para se determinar o momento e o lugar dos últimos acontecimentos do mundo ousar saber o momento em que essas coisas acontecerão algo que o próprio Cristo reconhecia desconhecer mesmo que o amadurecimento das civilizações seja um indício seguro ele é muito fluido e discutível para ser preciso parafraseando o famoso historiador econômico Fernand Brodeon a longuíssima duração remete a uma duração do tempo quase imóvel quase se confundindo com a evolução da história natural para Jean Danielou a história da igreja católica segue um ritmo similar ao da história econômica de longa duração de Fernand Brodel como brilhantemente resumiu São José Maria Escrivá quer dizer que o homem pecador tem a sua hora sim e Deus a eternidade e o o o o o o Obrigado.